Fala aí molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje eu troco para vocês um vídeo para nós falarmos um pouquinho mais sobre a narração BR no FIFA 20. Bom, será que tem chances ou não da EA Sports optar assim por fazer a troca dos narradores ou prosseguirão os mesmos para o próximo jogo, Manoelba? Bom, hoje nós falaremos um pouquinho mais sobre isso, apesar de não termos informações confirmadas, já temos muitos indicativos sim que já deixam isso bem evidente, então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Só lembrando que eu deixo o seu like aqui abaixo porque o seu like está sempre me ajudando muito, se vocês apoiam que eu traga mais vídeos de FIFA também, informações de FIFA 20 e tudo que for saindo, não esqueça também de deixar o seu like e também de se inscrever no canal, porque assim você não vai perder nada de tudo que sairá de FIFA 20 e PES 2020, porque agora, mano, basicamente já encerrou a vida do PES 2019 e FIFA 19 aqui no canal, então nós só falaremos sobre o próximo jogo que está pra sair. Então se inscreve aí pra não perder nada, ativa o sininho também, e esse vídeo também é um patrocínio da Nova Era Games. Então se você está pensando em comprar um console ou jogo em mídia digital pelo menor preço, acessa lá, primeiro link na descrição. Bom pessoal, agora no FIFA 19 completou sim 7 franquias, 7 anos, 7 versões em que Thiago Leifert e Caio Ribeiro estão sim à frente da narração BR no FIFA. Sim, 7 anos da mesma narração. E no ano passado apareceu um rumor muito forte dizendo sim que a EA Sports optaria, não só a EA Sports, mas também como o Thiago Leifert optariam sim por deixar o jogo, e sim eles fariam a troca de narradores, porque os contratos estariam se encerrando naquele ano e por informações do próprio Thiago Leifert e não queria renovar pela rejeição que o público tinha quanto a narração dele. Mas o contrato sim foi renovado não sei por quantos anos, se foi por um ano o pessoal tem chance sim dele estar deixando nessa versão. Então vamos falar hoje se isso tem chance de acontecer ou não. Bom, eu sinceramente na minha opinião a narração deles não é ruim, aliás, é muito boa a narração dele. Eles têm muitas linhas de áudio, têm muitas horas de áudio gravadas, mas o que que implica? É porque realmente, pessoal, tem horas que, como vocês sabem, ele não é um narrador de futebol, ele é um apresentador de programas como BBB, The Voice, Gloo Esporte e assim por diante. Então, realmente, né, ele não tá familiarizado com esse meio de narração. Beleza, ele já narra o FIFA há um tempão, mas eu acho que não se engloba. E realmente tem horas também que eles fazem algumas brincadeiras que passam um pouco dos limites. E beleza, as brincadeiras deles funcionam, eles têm uma ótima sintonia entre ele e o Caribeiro, as conversas deles fluem bastante, porém, vocês ouvirem esse mesmo papo. Todos os dias, há sete anos, realmente enche o saco. Então, acredito que a narração dele já está meio enjoada e, quem sabe, já está na hora da EA Sports fazer a troca. Bom, isso é a nossa opinião de nós brasileiros. Porém, vocês sabem que a EA Sports não fica localizada no Brasil e eles também nem sequer ligam muito para o Brasil. Eles estão cagando e andando para o nosso país e isso vocês já viram há um bom tempo. Tanto que até nesse ano, eles nem sequer mandaram um contrato de imagem dos jogadores para os clubes brasileiros. Ou seja, como eu já fiz um vídeo falando para vocês, eles simplesmente não fazem questão nenhuma de ter o Campeonato Brasileiro no jogo. Então, vocês acham mesmo que eles irão se medir esforços para ver as opiniões de nós brasileiros e, sim, nós reivindicando um novo narrador? Bom, pessoal, como vocês sabem, a EA Sports anda meio preguiçosa, anda meio lagada com o jogo FIFA. O jogo FIFA não apresenta grandes novidades, principalmente em questão de jogabilidade e gameplays. Na minha opinião, só se está piorando com os anos. Mano, mais bugs são incluídos no jogo, eles tentam se incluir em algumas novidades que não dão muito certo. Mas, beleza, até aí tudo bem. O vídeo de hoje é sobre a narração. Bom, realmente, eu acho sim que a EA Sports não medirá esforços para contratar um grande narrador do Brasil. Realmente, eu preferia, eu acho que o jogo evoluiria bem mais se tivesse o narrador à frente, no estilo do André Hennig. Gustavo Villaner também seria sensacional, Kleber Machado. Mas, pessoal, eu realmente acho que isso não acontecerá. Por quê? Porque se isso fosse acontecer, os narradores muito possivelmente já estariam em estúdios gravando e nós já saberíamos disso. Porque, como vocês sabem, o Thiago Leifert tem, mano, mais de não sei quantas horas, cara, de áudios gravados. Só para vocês fazerem ideia, sete anos gravando os áudios, eles têm áudios basicamente para tudo. Para The Journey, modo carreira, partida rápida. Então, realmente, eles não precisam trabalhar tanto assim para incluir para as próximas versões. É só eles manterem as linhas de áudios, acrescentar coisas novas para os jogadores novos que estão aparecendo aí no mundo do futebol. Novas frases atualizadas. E só. Realmente, de resto, sobre modo carreira, sobre partida rápida, eles já têm tudo pronto. Eles simplesmente vão mantendo para os próximos anos. E se realmente fossem incluir outros narradores, eles simplesmente teriam que pegar essas conversas entre Thiago Leifert e Ricardo Ribeiro, jogar tudo no list e começar tudo do zero. Então, muito possivelmente, caso isso realmente fosse acontecer, nós já saberíamos. Porque, realmente, eles teriam que começar a trabalhar muito pesado para, assim, gravar todos os áudios desde o início. Com esse narrador e com esse novo comentarista que seriam incluídos. Por isso que eu realmente acho que esse contrato, que foi renovado no ano passado, foi renovado por mais de um ano. Ou seja, talvez dois ou talvez três. Então, muito possivelmente, eu acho sim que, na minha opinião, por mais um ano, Thiago Leifert e Ricardo Ribeiro prosseguirão à frente da narração BR no FIFA. É claro que isso não é confirmado, beleza? Vocês não precisam acreditar, na minha opinião. Realmente, pesquisei muitas coisas. Eu não consegui achar por quanto tempo esse contrato foi renovado, por quantos anos, em específico. Mas, fato é, que a eSports não liga muito para o Brasil. Não é como a Konami, que tem um ótimo mercado aqui. Sim, eles têm um ótimo mercado no mundo todo. Eles vendem bastante. Mas o Brasil é um ponto que eles não dão tanto foco assim. Tanto que, Brasileirão e tal, vocês podem descartar completamente de qualquer FIFA futuramente. Então, quem dirá, sim, na ração, que eles terão um grande trabalho, assim, para incluir a narração? Eu acho mesmo que eles prosseguirão com a mesma narração. Chamarão, sim, o Thiago Leifert e o Ricardo Ribeiro para acrescentar algumas coisas novas. Quem sabe umas cinco horas ou dez horas de áudio. Isso eu digo no máximo. E, realmente, prosseguirão a maioria dos áudios para o próximo jogo. Lembrando que isso não é confirmado, ok? Realmente, quem sabe, nas próximas semanas pode sair uma informação. Mas tudo que temos até o momento é isso. É isso que nós sabemos, pessoal. Que, sim, muito possivelmente o dinheiro é para vocês que têm 90% ou 80% de chance do Thiago Leifert prosseguir para o próximo ano, narrando o jogo. Eu, realmente, não gostaria, galera, porque é dó, né, galera? Nós ficamos jogando todos os dias o mesmo jogo com as mesmas piadinhas, os mesmos bordões. E as mesmas coisas, as mesmas falas que ouvimos há sete anos, galera. É tenso desde o FIFA 13. Tanto que vale a pena lembrar que, antes disso, não tinha nenhuma narração BR no jogo, cara. Simplesmente era o Nivaldo Prieto. Acho que depois do Nivaldo Prieto eles não incluíram mais nenhuma. Só tivemos a opção mesmo de narração em inglês e em outros idiomas menos brasileiro. No FIFA 13 eles optaram por incluir o Thiago Leifert. Eu não sei o porquê que passaram na cabeça deles. É claro que naquele tempo ele era apresentador do Globo Esporte. Tinha um ótimo reconhecimento. Agora ele não tá nem no meio de esporte mais, cara. Então não faz mais sentido ele estar, assim, na frente da narração do jogo. Porque atualmente ele só apresenta o BBB e o The Voice. Qual ligação que isso tem com o FIFA, né, galera? Então realmente acho que já está, assim, na hora de haver a troca do narrador. Eu achei ele bem legal, galera. Que quem sabe eles mantêm o seu Caio Ribeiro. Que ele é um ótimo comentarista e mudasse só o narrador. Inclui realmente o narrador de verdade, cara. Que vai crescer demais ao modo. E outra coisa que eu também não curto do Thiago Leifert é que ele sempre, a todo momento, está lembrando que aquilo é um game, galera. Eu não gosto disso, galera. Porque quando eu jogo um modo carreira, quando eu jogo um próprio Ultimate Team, eu gosto sim de pensar que aquilo é real. Que eu estou, sim, administrando uma equipe. Ele fica toda hora lembrando que aquilo é um game de futebol. Realmente, isso não é bacana, velho. Não é legal. E, é claro, eles fazem isso. Eles fazem essa brincadeira, essas piadas. Porque aí a Esporte dá total liberdade pra eles. Eles acham que isso funciona. Até momentos funciona. Mas acaba que vocês ouviram isso todo dia, toda hora. Essas mesmas piadas há anos. Realmente fica meio engessado. Então, realmente, na minha opinião, nos meus pontos finais, nas minhas conclusões, é que a narração dele é boa. A maioria da comunidade, é claro, que rejeita. Tem uma negligência muito alta da parte da comunidade, do FIFA. Realmente não curte, quer sim a troca. A maioria das pessoas, eu vejo que sim, opta por trocar o idioma para o inglês. Mas eu realmente acho que a narração dele é boa. Caso ele trabalhasse um pouquinho melhor, ele iria ficar sensacional. Mas, realmente, de fato, já passou da hora de haver a troca como o próprio PES fez. A narração do Silvio Luiz já estava há muitos anos. E eles optaram por fazer a troca. Não funcionou porque eles não trabalham de uma forma bem legal. Mas é claro que com a EA Sports iria funcionar sim. Lembrando, pessoal, que caso eles fizessem isso esse ano, lembrando que o FIFA 20 iria ficar uma narração, mano, muito seca, com poucas falas. Mas isso é normal, porque de ano em ano eles vão se evoluindo muito. Eu acho que é até por isso que eles optam por manter o Thiago Leifert, porque eles acham mais fácil, né, galera? Eles não querem ter esse trabalho de gravar tudo e tudo de novo. O Thiago Leifert já tem tudo gravado, já está tudo presente no jogo. Então é só ir incluindo e ir incluindo e deixar bem mais completo. Por isso que eu realmente acho, na minha opinião, eu tenho basicamente certeza que o Thiago Leifert sim prosseguirá por mais um ano do FIFA 20, pessoal. É mais um descaso que a EA Sports tem aqui com nós brasileiros. Acho que é mais por isso. Eu acho que eles não darão, medirão esforços, grandes esforços para tentar fazer uma narração tão boa assim. E com outros narradores diferentes. Vai começar tudo do zero. Eu acho que realmente eles não se darão ao trabalho. Então deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você aprova ou não aprova a narração do Thiago Leifert? Você comprará o FIFA mais um ano para ouvir a narração dele ou deixará em inglês? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber tudo. Eu vou ficando por aqui, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Esse vídeo foi mais para nós conversarmos um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu queria falar com vocês sobre isso, já que eu fiz um vídeo para falar sobre o PES. Muitas pessoas também pediram para eu fazer um vídeo falando sobre FIFA também. Então deixa aqui nos comentários o que você achou. Deixa o seu like também, se inscreve no canal. Até a próxima e... Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus